Canário, Príncipe do Gueto, ao vivo aqui na TV, é o canal do Carnaval. Então sobe no sofá que o Canário tá na pista. Vira a camisa! Um, dois, vai pra copar! Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, quebra a caldeira, bota pra rosa, bota pra rosa. Bota pra virar, bota pra virar, quebra a caldeira, bota pra rosa. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, eu quero todo por você, camisa! Tira a cabeça, tira a cabeça, tira a cabeça Um, dois, vai, pá, pá, pá Tira o pé, sai do chão Sai do chão Bota pra virar, tira o pé, sai do chão Vai do balanço, do balanço, do balanço, do caralho Vai do balanço, do balanço, do balanço, do caralho Bota pra virar, balanço E aí, Salvador? Faz o coração pro caralho aí Sai do chão, sai do chão Bota pra virar Vai do balanço, do balanço, do paranço, do caralho É do balanço, do balanço, do caralho É do balanço, do balanço, do caralho Tira o pé. Sai do chão. Eu vou rodar cá pra virar de novo. Sai do chão. Sobra pra virar. Tirar o pé do chão. Sai do chão. Fez o palante. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? E aí Salvador Obrigado pelo carinho, boa tarde com Jesus Eu vou chamar o meu primeiro convidado Tá ligado? Hoje eu tenho convidados especiais E eu vou chamar aqui agora Ayla Ayla Menezes Eu vou cantar uma música pra vocês Eu preciso que vocês escutem essa mensagem Porque é forte Uma salva de palmas Ayla Menezes O nome da música é Quero Ver na Dor É uma música que é realidade E eu preciso que ela passe esse sentimento, essa mensagem Pro povo da favela porque precisa ouvir Na voz Ayla Menezes Boa tarde com Jesus Boa tarde com Jesus Se Jesus nem entende, tá ligado? Vários colam comigo, mas não estão comigo Só querem saber o que eu tenho pra dar Eles se disfarçam de amigos Mas eu consigo ver no teu olhar Eles tiram do bolso porque sabem que volta Abre a porta porque eu dou resultado Admiram minha mão de obra Porque sou eu que multiplico o seu salário Mas abri o olho antes de fechar as portas Que de verdade Com conversa torta Amanhã só vão dizer que já sabia Que a minha vitória era questão de dias Mas quando o bicho pega Quem pega a tua mão Eu quero ver a dor Mesmo quem é irmão É muito, tamo junto Tô contigo, sou seu fã Eu quero ver é isso Fora do Instagram Quero ver o que vai estar lá Quero ver quem foi Quero ver quem fez Quem estendeu a mão Pra me ajudar Eu quero ver Na dor Quero ver Quem vai estar lá Quero ver quem foi Quero ver quem fez Quem estendeu a mão Pra te ajudar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, 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 ei Ei, 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 ei Uma salva de palmas Ana Menezes Cante uma música aí, vá, sua Primeiro eu preciso dizer Que eu enquanto Artista pagodeira Hoje eu estou realizando Um dos maiores sonhos da minha vida Igor É meu primo Mas eu não estou falando isso Por conta da família Eu estou falando isso porque pra mim Ele é a maior representatividade do pagodão A gente tem vários artistas aí Mas ele gira Ele bota pra virar Sem essa parada aqui Que compra tudo e todo mundo Esse aqui não Esse aqui é de verdade Não é de boca não, tá ligado? Não é de boca não É favela ou não é? É verdade ou não é? É o canário ou não é? Me dá um som maior aí, vai É o seguinte O nome dessa música chama-se na cara da sociedade E essa vai direto para as mulheres canarianas As mulheres que cuidam de si As mulheres que se amam, que são correria Vem! Eu sou mulher empoderada Cheia de força Cheia de garra Dona de mim Não fico mais calada Sou bela, inteligente Faço os meus cós Independente Sou protagonista Vou te avisar Pega a visão do que vou lhe falar O meu carro Eu que comprei Meu diploma Eu conquistei Soldado brava Mas eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Eu sou feita de felicidade Você que luta o teu dignidade Ninguém me prende Eu sou liberdade Eu sou liberdade É assim Sou afrontosa de verdade Eu jogo na cara Subiu, subiu Jogo na cara da sociedade Jogo na cara Jogo na cara da sociedade 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 É só um mega radio Jogo na cara da sociedade Pede pra parar Eu sou a Ana Menezes e sou canariana, tá ligado? Uma salva de palmas para a Ana Menezes Ó, a frase que pra mim define esse cara aqui é a seguinte A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não É isso, você transforma luz, som, eu sou sua fã, pô Obrigado, é foda Valeu, canarianos e canarianas A Ana Menezes Gente, logo em seguida eu vou chamar já o meu próximo convidado Eu tenho que chamar É um moleque que eu tive o prazer de conhecer O nome do moleque, Bahiaense Tamo junto, viu porra Deus abençoe sua vida, sua família Liberdade linha 8 na cabeça e no coração sempre Tamo junto sempre, sempre Eu tô falando do moleque que eu tive o prazer de conhecer E a gente chegou a gravar uma canção juntos Esse ano que passou O nome da música é Minha Vida, é um filme Eu tô falando de um moleque chamado Teto De Jacobina Sacana Canta Trap E eu tive que trazer ele aqui porque Ele também é referência Ele também é motivação pra nós É espelho pros adolescentes também Eu tô falando dele O menino Teto Teto Fala comigo, Salvador Esse cara de verdade, pai Essa é a nação canariana pronta pra te receber Paizão Que mundo de gente é esse, mano? Que parada dessa, velho Que isso, que isso, que isso Coração tremiu Bora pra cima A nossa vida é um filme A deles também são, pai Com certeza Silvora Quero ouvir assim, ó Faz o coração pro canário, aí Isso é Salvador Tô ouvindo assim, ó Dizem Que minha vida é um filme Senna é Sensação de um filme Oh, não, não, não A gente gosta de fazer esse corpo Ai, ai, vai jogar esse corpo Meu pai, a menção já vai churro Se tu encosta, se tu calou Já coloquei toda a cicatriz Fica tranquila que eu rezo Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo Você tava sendo feliz Olha aqui no seu nariz Deixa a vida alhear Me conspira a mão inteira A boca Não vai se convidar Dizem Que minha vida é um filme Quem sabe cantar o toalê? Capa Senna é Sensação sublime Ah, na, na, na Isso que eu sei Você falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente Dizem que foi a potente Sorriso e velos Dormo os meus gritos Chama sempre que tá na best week Pede pra mim Eu levo aqui no meu time Hoje vai ser foda, né? Ela já sabe qual é, né? Esse, 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 esse Eu tô todo eu também Eu sou que não vai dar pra ninguém Empilho o meu dinheiro Essa é minha fonte de bem Dizem Que minha vida é um filme Quero ouvir, quero ouvir Cena é Sensação sublime Ah, na, na, na Sua bunda é um crime Desce, 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 desce Quando eu mandar, tu me enlouquece Mostra pra mim Faz daquele jeito Que eu viver, tu não esquece Desce, desce Desce, desce Quando eu mandar, tu desce Desce, desce Muito obrigado, Salvador Uma salva de Pumas Teto Muito obrigado, meu irmão Pai, te amo Eu te amo Obrigado Obrigado pela sua presença Você é uma história, pai Você é uma história pra mim Pra toda essa multidão aqui, tá ligado? Muito obrigado, meu irmão Por me receber De braços abertos A nação também te agradece Meu primeiro carnaval Realizei com saúde, vida E toda essa gente linda, maravilhosa Então muito obrigado, Salvador e Canário Por me receberem Faz barulho pra Teto Valeu Valeu Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra a galera balançar Faz o coração pro Canário Bota pra virar Bota pra virar Faz o coração pro Canário Um, dois, dois Vai, vai, vai O princípio do Canário Deixa o Canário Uma salva de palmas A polícia militar Que também tá no meio Da situação pipoca Balançando É, pai Fiquem à vontade Pode balançar com nós Somos irmãos É isso Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Quebra a balança Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Que essa galera balança Vai, bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar É que os polícia balançar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Que é que os polícia balançar Um, dois Vai, 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 vai Deixa assim que eu vou Fala, 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 f Bota pra virar balanço Bota pra virar balanço Sai do chão, sai, sai Bota pra virar, tira o pé, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar É na boa, hein? Eu não quero briga na parada não, hein? Bota pra virar balanço É no balanço É quando a gente tá passando, não precisa se assustar É quando isso que vem na rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se rolar, o importante é te expressar Tira o pé, sai do chão, sai Eu vou botar pra virar de novo Sai do chão, sai do chão Bota pra virar Abalanço É o paloço, o paloço, o paloço do canário Vai, 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 vai Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, que é pra galera balançar Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Eu sou canariado Eu sou canariado Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Se começasse a parafernália, eu vou parar aqui, vou pra casa, viu? Eu não quero saber não Eu não tô afim de falar nada Eu não tô afim de discutir com ninguém Eu tô afim de cantar Todo artista passa aqui, vê tudo e ninguém fala nada Eu tô cansado Eu quero fazer o meu trabalho Cantar Se alguém caiu, chama a polícia Se alguém caiu, chama o salvar Eu sou cantor, não quero saber mais de nada Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar No balanço Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Balanço Cegra o jogo Bota pra virar Tira o pé, joga a tropa cima Tira o pé, joga a tropa vida É o balanço 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 Vai, 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 vai Beijo, gente É o balanço Um, dois, quebra, quebra, quebra Bota pra virar, bota pra virar Eu tô vendo um bocado de gente pedir pra eu falar de Davi, né? Só que tem o seguinte, tem o seguinte, tem um bocado de gente querendo se promover no sofrimento de Davi E eu não tô aqui pra isso, eu não preciso disso A gente aqui tem que voltar pra Davi ficar na casa E ponto final O cara de gente de 10 é porque é esse que é aquilo Aí o Rodriguinho vem fazer show, vocês pagam o ingresso e ela vê ele e grita a ele Uma pipoca absurda do Ingo Canário nesse momento Puxando inclusive aqui no circuito Osmar, aqui na avenida E a gente vai voltar pra firar aqui na TVR O Canal do Carabal É o canal do balanço, o balanço, o canal do canal É o balanço, o balanço, o balanço O canal do balanço, o balanço, o balanço, o balanço Enquanto a chita é passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o ouvir te levar Eu não sabia que essa se balança, o importante é se expressar Tira o pé, sai do jogo Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar Eu vou botar pra virar Eu vou botar pra virar de novo Eu vou botar pra virar de novo O balanço, o balanço, o balanço, o balanço Tira o pé, sai do chão, galera! Tira o pé, sai do chão. Tira o pé, sai do chão, galera! Tira o pé, sai do chão. Tira o pé, sai do chão. Tira o pé, sai do chão. É o Canário na Avenida, sacudindo o povo. Não tem nem passeio pra galera subir, tá? Não tem nem passeio pra galera subir, porque de fato tá lotado aqui. E a gente vai voltar a ouvir o Canário agora aqui na TV, é o canal do Carnaval. Toda a honra e toda a glória ao Pai Maior. Eu não sou ninguém, toda a glória e toda a honra ao Pai Maior. Toda a glória e toda a honra, toda a glória e toda a honra. A voz do Canário vai sempre falar do gueto. Na favela, a voz do Canário, tira o pé, sai do chão, galera! Tira o pé, sai do chão, galera! Tira o pé, sai do chão. Canta aí, Salvador! Mas eu não sou, não sei pachaca. Eu não sou, não sei pachaca. Mas eu não sou, não sei pachaca. Eu não sou, não sei pachaca. Se vier bem Se vier bem Se vier bem Se vier bem Chacoalha a mãozinha salvador Hoje eu tô do mal do João do João do Infatizou Se negue parceiro que tá no comando Sai do chão Vai se brinhar Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Vem no balanço, vem no balanço, vem no balanço Eu não sou de baixar Eu não sou de baixar A cabeça da mão Abre, abre, abre Baixão Abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre 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 Abre, abre Abre, abre Tchau, 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 tchau. A gente tem que tirar o chapéu, tem não, a gente tem que falar mesmo, divulgar mesmo, é gente nossa, são meninos nossos, da nossa favela, da nossa terra, que tá fazendo um belíssimo trabalho de comunicação, e os mais velhos tem que deixar vocês passarem, afinal, estamos ficando velhos nessa porra, e outros tem que surgir, pra falar por nós, e de nós, tá, parabéns, Raoni, Dio e Júnior, Porra, máximo respeito, toda a galera da TVE que sempre me dá moral quando eu passo aqui, não é de agora, eu acho que a TVE é uma das poucas TVs que me dava moral quando todas as emissoras viravam a câmera pra mim, Eu lembro que eu passei aqui com a bronca em 2011, não tinha uma TV aqui pra me cobrir, só a TVE, lembra disso, então, a gente tem que ser grato, e a gente não pode esquecer, TVE, aquele abraço, Raoni, tá beijando toda a vida Rolava love, fã clube, rolava love, reino do canário, porta pra virar, linguagem do preto, máquina de suingueira, canário da favela, fã clube maior onda, família colômbia, SWT Folia, Aratofolia Moleque, todo mundo sabe que eu tava bolado com ele o dia desse, falei com uma porra dele, ciúme, eu sou ciumento, sou ciumento mesmo, se ficar muito tempo sem me ligar, eu já quero tá ligado, um beijo pra você, tá bem? Mais um carnaval Deus abençoe Estamos aqui mais um ano Dez anos dessa pipoca maravilhosa Que coisa linda E Fandachense O respeito continua O pedido de desculpa continua Deus abençoe a sua vida O senhor Vai puxando o botão de bagunzinho E Fandachense Pão de folia ao vivo O Ziel Família pode dar amor ao Ziel Pode dar amor ao Ziel Sama de palmas ao Ziel Agora a gente já pode assistir o Ziel Pode assistir o Ziel O Ziel está do nosso lado Agora ele é nosso Está ligado? Ele agora é nosso Vou pedir uma colé de chapa É o Igor Canário Passando aqui na avenida Arrastando a massa Vocês podem participar com a gente Através do youtube.com Barra TV é Bahia Se inscreve no nosso canal Ativa a notificação E agora é pra gruvar gostoso no like A nação canariana que está assistindo a gente agora no youtube.com Barra TV é Bahia É pra gruvar Sassaricar gostoso nesse like Aperta o like aí Porque tem mais canário Aqui na tela do canal do carnaval Aproveita e comenta no chat também Comenta no chat de onde você participa com a gente De onde você se liga e se conecta aqui Na TV Bahia Na nossa transmissão Nessa segunda-feira de carnaval Segunda-feira aqui diretamente da avenida Do Campo Grande Do circuito Osmar Daqui a pouquinho tem Barra Daqui a pouquinho tem Pelourinho Daqui a pouquinho tem Muciranas Aqui na avenida E também Baiana System Enquanto a gente está no groove gostoso Aqui do Igor Canário O príncipe do gueto Trazendo de fato uma pipoca absurda E eu falo mais uma vez Nação canariana Gruva no like E bota pra virar aqui na tela do canal do carnaval Um, dois, dois, vai O príncipe do gueto Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Deixa assim que eu vou te atar Deixa assim que eu vou te atar Sai do chão Você é porta pra virar Porta pra virar Porta pra virar Porta pra virar Vem pro palmas Pro palmas Pro palmas Do canário Pro palmas 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 É quando a gente faz o coração pro canário aí Deixa o groove te levar Quem não sabe dançar se balança O importante é se estressar Te ativar Vem pro palmas Eu vou te atar Pra virar de novo Novo Vou te atar Vou te atar Vou te atar Vou te atar Vem pro palmas Você é porta pra virar Novo 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 Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala.